O censo do IBGE 2022 revelou um dado importante. A quantidade de pessoas com 100 anos ou mais aumentou no país. O crescimento é de 67% se comparado ao último levantamento feito em 2010. O número de idosos com 100 anos ou mais saltou de 22 mil em 2010 para 38 mil em 2022. Os dados são do último censo do IBGE. Entre os fatores que explicam o aumento da expectativa de vida da população, esse médico geriatra destaca a redução da mortalidade infantil. Com medidas como vacinação, medidas de higiene como soro caseiro para quem tinha diarreia, lavagem de mãos, geralmente são pessoas com menos vícios, então menor carga tabágica, de consumo excessivo de álcool. E também nós temos, geralmente são perfil de pessoas que tiveram um padrão de vida mais ativo ou que fizeram atividade física. A Bahia é o estado brasileiro com o maior número de pessoas acima dos 100 anos. São mais de 5.300 centenários. É seguido por São Paulo com 5.095. Minas Gerais ocupa o terceiro lugar com mais de 4 mil habitantes. Dona Maria do Rosário está com 102 anos, mais de um século com muitas histórias, 11 filhos, 20 netos e 8 bisnetos. A alegria dela, a fé e ela sempre soube passar pelas dificuldades da vida com muita sabedoria, sem murmurar, sem reclamar. Mesmo com as limitações, Maria do Rosário não abre mão da fé. Ela fica muito feliz e só me cobrando, sempre ela está a graça e minha comunhão. Então ela fica todos os dias esperando eu trazer. A senhora gosta de receber a comunhão? Gosto. Já comunguei hoje, né? Hoje já. Em Ribeirão das Neves, município da região metropolitana de Belo Horizonte, uma idosa celebrou o aniversário de 117 anos com muita festa. Santa querida, muita felicidade, muitos anos de vida. O documento de identificação comprova a idade. 11 de setembro de 1906. Hoje, familiares e amigos se revezam para cuidar de dona Orádia. Então, o segredo de ela chegar assim, que foi uma professora desportada. Cozinhava em ano, comia, dava nada pra comer. Cozinhava mandioca.